Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, mais um dia de vlog. Bom, eu e a Laura a gente acordou tarde, hoje a gente acordou umas 10 horas. Ontem eu cheguei do curso, ela já tava dormindo, né? A gente tinha feito ela dormir. Demorei um pouco pra dormir, que eu tinha que acertar algumas coisas na internet, tinha que resolver algumas coisas, fiz o meu skincare, tirei aquela maquiagem que é o maior dó do mundo. Né, piruleta? Bom, comecei o dia já fazendo almoço aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô preparando. Eu tenho um arroz que já tá pronto, aqui eu tenho um feijãozinho, ó. A Laura fazendo batuco, um feijãozinho pronto já, delícia! Deixa eu tampar aqui, que é a minha supertânea de panela. Aqui eu tenho um jogo de panela que veio uma tampa pra duas panelas do mesmo tamanho. Enfim, um pouquinho de milho ali, é bem pouquinho mesmo, gente. Era um restinho de milho, eu aproveitei, tudo reaproveitamento. Ali tá assando linguiça, uuuh, embaçou. E o bolinho, opa, peraí, e o bolinho de carne da Laura. Aqui tem uma saladinha de tomate. E daí a programação do dia é o seguinte, sobreviver, não brincadeira. As coisas da Laura veio da casa da vovó ontem, já vai voltar. Mudou um pouco os planos essa semana, porque essa semana eu fui chamada pra substituir uma outra professora lá no clube, de novo. Então, que ela fez uma pequena cirurgia, eu vou trabalhar essa semana no lugar dela. Então, rotininha normal com a Laura aqui, só que três e meia da tarde a gente vai sair, pra ir pra casa da minha sogra. Três e meia, quatro horas, mais ou menos. Vou deixar a Laura lá. Hoje ela não iria pra vovó, agora ela vai, porque eu vou trabalhar. E daí eu vou pro clube trabalhar. Como amanhã a Laura ia ficar o dia inteiro lá na minha sogra, porque eu tenho vários compromissos... Oi, meu amor, você é tão linda. Linda. Peguei em flagrante por ser gostosa. Agora ela quer se aparecer. Então, é... Daí ela já vai acabar posando lá, porque como eu tenho que levar ela de manhã, porque eu tenho médico, então ela vai acabar ficando lá. Mas eu vou mostrando pra vocês o que der hoje, tá bom? Acho que hoje vai ser um vlog mais tranquilo, ou não, não sei. Sempre somos surpreendidos. Oi, titias. Então, eu vi que a mamãe tá filmando, então eu resolvi vir aqui aparecer. Enfim, né, amores? A mamãe tava fazendo um culto agora há pouco aqui, e eu tava adorando a Deus. Tava maravilhoso. Põe umas roupinhas pra... Como é que fala, gente? Recolher? Oi? Tem que recolher essas roupas. Ó, gente, o tempo acho que agora vai. Acho que agora chove, hein? Se não chover, não sei mais. Você calçou direitinho sua sandália do lado certo. Você tirou a meia pra pôr a sandália? Muito bem, meu amor. Parabéns. A pessoa tá tão coxada que ela já comeu deitada. Ô, peguiça. Olha, um dos desenhos favoritos da Laura. Bat Bugs. Né, filha? Já comeu seu papai agora? Você tá querendo comer o da mamãe? Dá um oi, papai. Oi. A pirulita já tomou banho. Acabei com a bombinha da mamãe. O papai jogou a bombinha da mamãe lá no chão. Vai morrer agora que eu tenho a bombinha. Vou morrer sem ar agora? Nossa, nem lembro o que eu ia falar pra vocês. Ah, tá. Eu arrumei aqui as bolsas pra eu ir trabalhar. E a bolsa pra Laura ir pra casa da vovó. E agora? Vamos amar o TT? Ó, o desespero dela querendo TT. Tchau, minhas vidas. Tchau, com Deus, papai. Beijo. Tchau, filha. Bom trabalho, papai. Com Deus. O papai vai ver você só quinta-feira. Isso, é verdade. O papai vai viajar. Pirulita. Tchau. Dá tchau, papai. Dá um útero no papai, dá. Dá um útero no papai. Ela tá interesseira, então a mamãe vai dar mamar. Tchau, amor. Tchau, com Deus. Tchau, amor. Até mais tarde. Ó, fala pras filhas. Quem quer um TT? Como que a mamãe acabou de te ensinar? Eu! A mamãe vai fazer, então, tá? Gente, sinceramente, essa é a melhor parte do dia, a hora dos TTs. Ai, eu amo, 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 amo. Tô amando aqui um TTzinho, né, amores? Fazer uma sonequinha da Thais. Vamos ver se dá tempo antes de eu ir pra vovó. Mas é isso aí, beijo. Gente, ó, já tô pronta pra ir trabalhar. Nem filmei pra vocês antes que a Laura tava acordando, eu tava gravando nos stores. Acabei não gravando aqui. Mas vou trocar a fralda da Laura, pra gente ter tomado banho aquela hora, né? Deixa eu colocar uma blusa. Eu não sei, eu tô com a impressão que lá fora tá frio, mas eu tô com calor. Por isso que eu tô assim de shorts. E lá, tipo assim, eu vou chegar no povo e já vou me trocar. Então, beleza. Vou levar uma blusa de muletom. Mas eu vou colocar uma blusa na Laura, porque vai saber, né? E daí a gente vai levar ela lá pra vovó. E vou trabalhar. E a mamãe só vai ver você amanhã à noite. Meu amor! Ela tá nem aí. Nem tá sabendo o que tá acontecendo. Ela tava batucando com a minha escova de cabelo lá no espelho do quarto. Você tá mandando beijo aí pra quem? Manda beijo aqui pras fitinhas. Manda? Você quer pegar o celular? Vamos lá trocar pra aula? Vamos? Gente, cheguei um pouco mais cedo aqui. Eu quis dar carona pra uma colega minha. Seis horas eu vou dar aula. Agora ainda é sete e dezoito. Daqui a pouco eu vou lá pegar os materiais e vou me trocar. Colocar o maiô. Aí eu não vou ter como filmar mais pra vocês, porque eu também vou estar dentro da piscina. Mas aí a gente se encontra depois que eu sair do trabalho, tá bom? Agora eu tava quase sem bateria, por isso que eu não gravei pra vocês. Meu! Eu recebi uma degustação. Pra quem sabe fazer o aniversário meio do Leandro. Porque eu tava querendo fazer pizza. Sabe o pessoal que eu ia fazer pizza em casa? Mano. A hora que eu chegar em casa e abrir eu vou mostrar pra vocês. Eu já fui catando a pizza. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha essa doce. Olha aqui. De coração. Meu coração não aguenta. O Leandro já comeu. Então eu já vou perguntar pra ele. E daí, amor? Sensacional. Sensacional? Maravilhosa, né? Ó, eu tô salivando, gente. Tô babando aqui no negócio. Gente, o que que é essa pizza? O que que é essa maravilhosa? Maravilhosa. Eu tô olhando pro lado errado que eu tô filmando do celular do Leandro. Gente, que pizza maravilhosa. Super delicada. Não é enjoativa. Sabe quando você sente que é feito com coisa de qualidade? Então. Super aprovada. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. 4,70. Prestou contos aqui. Manda a criança pra comprar só algumas coisas no mercado. E ele já fez a compra do mês. Ele se... Nossa. Se empolgou. Não, amor. Mostra a quantidade de bônus que você comprou. É que a gente se alimenta muito saudável aqui em casa. Pera aí. Deploy que bônus tava em promoção. Gente, cê é louco? Comprei um de malefidida. Eu olhei de longe e falei, meu, o que que é isso? É de uva verde? Torta de limão. Deve ser horrível isso aqui. Socorro. Você que vai comer, ué. Falei que serve. Você que vai comer? Então beleza. Ah, você comprou um ketchup normal? Comprei. Gente, na compra passada. Deixa eu mostrar aqui na geladeira. Pera aí. Eu dei uma de homem. Pra ser coisa de homem fazer. Meu pai fazia isso, mas não faz isso. Olha aqui. Cadê, amor? Já era? Não, não tem ainda. Pera aí. O bagulho já lapenho. Mas olha aqui. Tá quase acabando. Então o trem é bom. Mas é bom ter um nê. O marido trouxe do mercado, ó. Fez compra. Aí comprou o liquidificador, gente. Meu liquidificador morreu. Né? Mas também eu tinha desde quando eu casei, né? Então vamos ver se esse é top. Não é de copo de vidro. A gente até queria. Mas esse foi legal. Quanto você pagou, amor? Acho que eu não tava vendo. Tá mexendo no lixo. Ele pelo menos é mil watts, ó. Então acho que ele é mais potente. Mas eu achei legal esse copo grande. Isso aqui é dois litros? Ah, legal. Um 750, o útil. Ah, tá. Útil, né? Porque daí aquele não coisa mais. Gente, perguntei. Quanto que você pagou? 200 reais. 200? Você é louco? 199. Tá. Vamos ver, gente. Não, agora vem o costume. Eu finalizar a viagem com vocês aqui no banheiro, né? Olha o nível de intimidade. É que tá tudo dormindo. Só tá o Leandro dormindo naquela hora pra dormir na minha sogra. E eu vou fazer o meu skincare agora. E vou... Tô abrindo um negócio aqui pra mostrar pra vocês. E vou orar. Ah, tá? Ah, vou dormir. Deixa eu mostrar. Peraí, eu já abro aqui. Mas eu vou mostrar a caixinha, ó. Já tô seguindo aqui, ó. Comprando os negócios tudo. Os negócios tudo. As coisas que a... Que a Sarah recomendou, né? Depois do curso de maquiagem. Pra gente ter, né? Que é importante a gente ter pras maquiagens e tal. E uma das recomendações dela, assim, um dos que ela indicou foi essa bruma fixadora, ó. Da Ruby Rose. Ai, gente, eu paguei tão barato lá na Gusa Farma. Agora eu não tô lembrando que eu pedi um monte de outras coisas junto. Pedi meu condicionador também, ó. Eu uso esse aqui. Sabonete íntimo, né, amores? Desodorante e tal. Nananã. E eu acho que foi 14 e pouco. Eu acho que eu tenho uma foto de um panfletinho. Que coisa eu coloco aqui no vídeo se eu lembrar, né? E... Enfim. Vou fazer meu skincare aqui. E é isso, gente. Obrigada por estar comigo mais esse dia. Não esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um grande beijo e até a próxima. E aí... E aí... E aí...